O primeiro a apresentar a sua causa parece ter razão, até que outro venha à frente e o questione. Provérbios 18 e 17, palavra de sabedoria, ouça os dois lados da história. Olha, muitas vezes, incontáveis vezes, na nossa vida, e a vida da gente como mãe, a cena é mais ou menos essa. Mãinha, meu irmão bateu em mim. Aí você fica furioso, né? Aí o outro chega e fala também. Olha, a mãe que reage com prudência, com justiça, ela não vai logo pegando chinelo e fazendo chinelo cantar. Ela vai fazer o quê? Apanhar os fatos. Para ela poder decidir como ela corrige aquele problema. E algumas vezes ela descobre até alguns fatos interessantes. Como foi que aconteceu isso aí? Eu bati nela, mãe, mas é porque ela agarrou meu pescoço e eu fiquei sem ar. Aí eu tive que bater nela também. Ela estava me sufocando. Aí eu tive que bater nela. Aí eu estou aqui, mãe, machucou. Está vermelho. Não é assim? E só depois a mãe tomou uma atitude em relação à culpa e aos culpados, né? Um dia desse, Maria Alice, minha pequenininha, disse, mamãe, você coloque uma câmera aqui em casa. E coloque uma câmera com microfone para você ouvir o que Clara está dizendo. Ela não queria só a imagem. Ela queria a imagem e o áudio. Tinha uma câmera com microfone para você. Meu Deus. E aí a gente segue, né? Como mães, tentando ser juízas justas dentro da nossa casa. Mas eu comecei dando esse exemplo prático para a nossa vida, para a gente meditar que o sistema da nossa justiça se baseia no mesmo princípio. Qualquer pessoa pode levantar uma acusação contra a outra. O acusado tem o direito de responder, de se defender. E o que é que acontece? É essencial ouvir os dois lados da história para que se aplique à justiça. E aí a gente já vê aqui que a gente não consegue ser justo se a gente só ouvir um lado da história. Só que nem todo mundo faz isso. E a gente cai nesse mesmo erro. Muitas pessoas chegam a uma conclusão sem ouvir o outro lado da história. É alguém que chega reclamando da maldade que o outro fez. O outro se ira. Aí eu pergunto, e aí, você vai ficar apenas com o lado da história? Ou você vai ouvir o outro lado? Você vai condenar a pessoa sem ouvir o outro lado, o resto da história? Você vai tomar partido só porque é da sua família, porque é amigo? Obviamente, a gente sempre tenta puxar a brasa para a nossa sardinha, não é? Isso é absolutamente normal. É claro que se minha filha tem um problema na escola, eu tento ser a mais justa possível, mas... A gente sempre quer ajudar os nossos filhos, isso é fato. A gente sempre quer favorecer quem está perto da gente, isso é fato. Mas nós precisamos ter muito cuidado. Para não sermos injustos com as nossas análises. Para não sermos diferentes do nosso pai. Que Deus é justo. E eu não posso avaliar se eu não ouvir os dois lados. E a Bíblia, ela me fala muito sobre isso, veja, eu já li aqui esse versículo em Provérbios, no capítulo 18, versículo 17. Mas a Bíblia fala muito mais, fala sobre testemunhas. A lei de Moisés, ela determinava que houvesse uma investigação cuidadosa, diligente. Porque esse tal de eu ouvir dizer é terrível. Meu irmão tinha cuidado com esse negócio de ouvir dizer. Eu ouvi dizer isso. E olha, deixa eu dar um negócio aqui para você, uma dica. Às vezes a pessoa quer dizer uma coisa para você e diz, me disseram. Me disseram isso. Aí você olha para ela e diz, quem? O povo. Rapaz, o povo o quê? Que povo? Ninguém disse nada. É você que quer dizer isso. É você que acha isso. Está todo mundo falando. Aí você fala, quem? O que está falando? Eu vou lá perguntar a ele. Não vai, não vai. Não tem ninguém. É ele que está lá, entendeu? Então a gente precisa ter muito cuidado com esse negócio de ouvir dizer. O povo está dizendo por aí. Pelo amor de Deus. O povo está dizendo por aí o quê? Às vezes é uma pessoa só que disse e que concorda com o que você pensa. O povo está dizendo. O mundo está dizendo. Muita gente está falando isso. Pelo amor de Deus. Então a Bíblia tem o maior cuidado para que nós tenhamos vitória nas nossas decisões. Para que nós sejamos justos. A Bíblia também não considera só uma testemunha. Veja. A importância de testemunhas é destacada aqui no Velho e Novo Testamento. Deuteronômio, capítulo 19, versículo número 15. Uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de duas ou três testemunhas se estabelecerá o fato. São orientações. Por que uma testemunha? Imagine você ter uma testemunha, sua ex-mulher. Eu estou rindo, mas é sério. Por que não vale? Está entendendo? Vamos lá. Uma testemunha de um fato. Um empregado seu que falhou com você e você demitiu. Vale como testemunha? Não vale. Está enfurecido contra você. Então a Bíblia está dizendo aqui, olha, são duas ou três. Precisa que, né, não pode ficar uma pessoa que quer cometer um mal contra você. Está chateada? Você não fez algo que ela queria que você fizesse? Aí ela levanta algo contra você e já valeu? Não vale. Aí a Bíblia está dizendo aqui, são duas ou três testemunhas para que essa palavra se estabeleça. Não aceites denúncia contra presbíteros, senão exclusivamente sobre o depoimento de duas ou três testemunhas. 1 Timóteo 5,19 Isso aqui está tudo falando praticamente a mesma coisa. E cada testemunha tem obrigação de falar a verdade. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Êxodo 20,16 Então, amado, eu aprendo aqui que a justiça é uma das qualidades fundamentais do caráter do nosso Deus, que é santo. Você não pode se acostumar com a injustiça. Se a injustiça não deixa você indignado, tem algo errado. Você está precisando se converter. Você está precisando buscar mais a Deus. Você está precisando de mais intimidade para ficar mais parecido com Ele. Porque a injustiça tem que deixar a gente indignado. E tem um negócio de dizer, ah, porque crente, crente tem que ser mansinho, tem que ser aquele negócio. Eu não vi Jesus manso quando Ele olhou lá para frente do templo e os mercadores estavam lá fazendo do templo do Senhor o comércio. Jesus pegou o azurrague, uma espécie de chicote, e Jesus saiu lape, lape para cima, invocado. Ué, a injustiça tem que deixar você indignado. Você tem que denunciar as injustiças. Isso se você for parecido com seu pai. Crente não é besta, não. Né, Fábio? Então vamos lá. A justiça é uma das qualidades do caráter do Deus que nos criou e nós procuramos participar da natureza divina imitando o perfeito exemplo de Deus. Percebe que a nossa vida espiritual, ela é um exercício? É você lutar para ser o que você não é? Naturalmente falando. É você dizer, Jesus, eu não quero ser o mesmo, eu não quero continuar sendo esse ser humano pecador. Eu não quero dar lugar ao pecado. Assim como você se esforça para fazer um exercício físico. Imagina você quando o médico diz, você vai morrer, vai-se embora fazer exercício, tem que emagrecer, tem que se exercitar. O que é que você faz? Ah, eu não consigo mesmo, nunca consegui toda a minha vida. É assim que você faz? Não, meu irmão. Quando você sabe que você, a não ser que você não ame a vida, a família, a não ser que você já tenha noção que, Ah, já cumpri minha meta aqui na Terra de Vida, tá bom demais, tchau. Não. A maioria das pessoas, né? As que tem bom senso, correm para fazer exercício físico. Porque sabe que aquilo lhe traz um bem maior. E você precisa daquilo. E o que é que você faz? Você luta contra você mesmo. Luta para dormir menos, para acordar cedo. Põe o tênis e vai sair correndo igual um doido no meio do mundo. Porque o médico mandou, disse que você vai morrer. A nossa vida espiritual é assim. Se a gente não se cuidar, a gente vai morrer. E se a gente não lutar contra as injustiças, a gente fica cada dia mais parecido com o diabo. E menos parecido com Jesus. Deixa eu ser bem claro aqui. Deixa eu rasgar. A gente fica parecido com o diabo, porque ele é injusto. Você está entendendo? Eu preciso imitar o perfeito exemplo de Deus. E aqui está uma regra para se lembrar. Examine a questão de perto. Soube alguma coisa de alguém? Você pode estar com raiva de alguém, porque alguém disse que fulano falou de você e não falou. Foi fulano que entendeu errado. Você está entendendo? Ou você busca em Deus serenidade para nada disso te atingir, ou você vai tentar resolver essa questão. Se isso está te afligindo, se isso faz com que você ficou mal por dentro, que isso está te machucando, se isso está te afastando de Deus, vai resolver essa questão. Ouve os dois lados. Tem tanta gente que está com a vida emperrada por conta dessas besteiras. Porque ouviu um lado da situação e que não reflete a realidade que você ouviu. E sua vida está aí paralisada, está emperrada. A gente só fica puxando para um lado, um lado só, um lado só e o outro. Está lá, desfavorecido, e você sequer ouviu. Aí a Bíblia está dizendo, ouça os dois lados da história. O homem sábio, ele prova todas as coisas. Ele não fica impressionado só com o lado dos argumentos, não. Vamos dar um exemplo? Um conselheiro, um pastor. Meu irmão, se a mulher do cara chegar para contar a história e o pastor só ouviu ela, ele vai detonar o marido. Porque toda mulher tem um monte de satisfação para falar do marido. E o que o pastor ou conselheiro faz? Ele ouve um, depois ele ouve outro. Não é assim? Por quê? Porque ele precisa ser justo. Não pode só ouvir um. Não pode. Aí a mulher vai falar, porque meu marido, ele não põe as coisas dentro de casa, porque ele não me dá atenção, porque é isso, porque é aquilo, porque ele reclama demais, porque ele solta a toalha molhada desde o primeiro dia do casamento da gente, em cima da cama, e eu falo, e é isso, e é aquilo, e eu estou achando, pastor, que ele está me traindo, e o pastor, pelo amor de Deus, isso é um abençoado, eu vou pegá-lo. Não, o pastor fica lá. Como é que ele fica? Sendo prudente. Sim. Está ok. Vamos lá. Vamos ouvir agora o quê? O marido. Aí o marido, não, isso não é assim, bem assim, não. É porque isso, isso e aquilo. Ele apresenta os argumentos dele, e dentro daquele contexto ali, ouvindo ambos os lados, o pastor, ele vai dar o seu conselho. Você não pode ter só um ouvido. Lembre-se que a todos os homens foi dado duas orelhas para ouvir. Lembre, duas orelhas, ouça mais. Nós devemos agir como o rei Salomão. Você lembra daquele episódio lá, Salomão com o bebê? Sei não, Clarice, essa história não. Me conta aí, vou contar. Certo dia, duas mulheres se apresentaram diante do rei Salomão. Duas mulheres. E uma delas disse assim, Salomão, ó rei, eu e essa mulher, nós moramos na mesma casa. Eu dei a luz a um menino, e ela estava lá comigo. Dois dias depois que o meu menino nasceu, o dela nasceu também. Só tinha nós duas na casa. Não tinha mais ninguém lá. Uma noite, sem querer, ela rolou sobre o seu filho e matou o seu filho sufocado. E sabe o que ela fez, Salomão? Ela se levantou durante a noite, enquanto eu dormia, pegou o meu filho, colocou na cama dela e colocou o menino morto na minha cama. Meu Deus. No outro dia de manhã, quando eu me levantei para dar de mamar ao meu filho, eu vi que ele estava morto. Porém, quando eu reparei bem, eu percebi que não era o meu filho. Aí a outra mulher disse, ah, deixa de ser mentirosa. Isso não é verdade. O meu filho é que está vivo. O seu é que está morto. Aí a mulher disse, e a outra, não, é não. A criança morta é a sua e a viva é a minha. Aí a outra disse, é não. A viva que é minha, a morta que é sua. Foi você que rolou em cima da sua e matou a sua sufocada. Aí foi não. Foi você. Imaginei, Salomão. Vamos resolver aqui um negócio. Já que eu vi as duas partes e eu preciso tomar uma decisão justa, pega a espada, me dá aqui o menino vivo. Salomão pegou o menino, enquanto Salomão foi enfiar a espada no menino para atorar o menino no meio, partir o menino no meio e dividir para as mães. Ele agiu com justiça. Obviamente, o rei Salomão, em toda sua sabedoria, não iria matar uma criança. Mas foi a estratégia que ele usou para fazer justiça. Ele queria saber qual era a verdadeira mãe, porque a mãe ama. Ele pensou assim, a mãe verdadeira, ela vai preferir que o seu filho fique vivo, mesmo que seja com outra. já a mãe que o menino dela está morto, ela não vai ligar aqui o da outra morra também. E eu vou descobrir agora. Eu já ouvi as duas. Eu só quero agora tirar essa conclusão. Aí Salomão pega a espada, quando Salomão levanta, aí a mãe verdadeira, eita, a mãe verdadeira, se levanta e diz, não, por favor, pelo amor de Deus, não mate o meu filho, pode dar para ela. entregue essa mulher. Aí a outra fez, pode cortar. Salomão fez, pronto. Não matem a criança, entreguem o menino à primeira mulher, porque ela que é a mãe dele. E aí todos de Israel souberam dessa decisão do rei Salomão, e começaram a respeitá-lo, porque viram que Deus tinha lhe dado sabedoria para julgar com justiça. Amado ou amada do Senhor Jesus, olha que como quando a gente toma decisões justas a gente é respeitado. Todo mundo olhava para Salomão e dizia, nossa, ali tem uma sabedoria sobrenatural, um negócio inexplicável, foi dado por Deus mesmo. Ele ouviu as mulheres e ele tomou uma decisão justa. Então, amado ou amada, que Deus te abençoe. Que Deus possa fazer essa palavra ser uma prática na sua vida. que você possa sempre buscar justiça ouvindo os dois lados da história, levantando os fatos, que você não tome partido, mas que você busque exercer a justiça de Deus e você será respeitado. Ouça os dois lados da história. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude. Guarda essa palavra no teu coração e se toma a bênção para a glória do nome de Jesus.